A mensagem foi transmitida através da advogada da Sem-Abrigo, que agora aguarda o desenrolar do processo judicial em preventiva no estabelecimento prisional de Tires. Sara Furtado agradeceu todo o apoio que tem sido manifestado nos últimos dias, quer através de supostas diligências judiciais, quer através dos meios de comunicação social e das redes sociais. O comunicado refere ainda que a suspeita de homicídio qualificado na forma tentada pede que respeitem a situação e que permitam que o desfecho do processo seja alcançado com serenidade. Garante que tudo será esclarecido em sede própria e no devido tempo. A mensagem surge após um grupo de advogados ter apresentado um pedido de libertação imediata da mulher no Supremo Tribunal de Justiça por considerar que a prisão seja ilegal. Sabe-se agora que a jovem de nacionalidade cablerdiana tem família em Portugal. Sara, a viver na rua há praticamente um ano, escondeu a gravidez, teve o parto na via pública e colocou o recém-nascido no ecoponto. O menino só sobreviveu porque foi salvo também por um sem-abrigo. Sara foi captada pelas câmaras de videovigilância, imagens que foram fulcrais para a investigação da polícia judiciária. Os inspectores continuam no terreno a fazer diligências para apurar em que circunstâncias aconteceu este abandono que quase resultou na morte de uma criança. A detenção da mulher sem-abrigo levantou o debate de situações limite que podem comprometer a sanidade mental, mas também a morosidade dos processos que envolvem o futuro de um bebê abandonado. O menino tem agora oito dias de vida, continua internado na maternidade Alfredo da Costa, onde espera que decidam o seu futuro.